Boa noite pessoas Estamos aqui retornando de Sorocaba Depois de um evento Que a gente levou o dia inteiro Estou gravando esse vídeo aqui Na verdade para Uma opinião minha Sobre Algumas customizações mecânicas Que são feitas aí Principalmente nos modelos De moto custom Como o caso da Harley Meu nome é Alex, sou do canal Custom Works E assistindo o vídeo aí do Do Chico Andando na Harley dele E ele falando sobre Estava imaginando colocar o carro Na moto dele Em termos de preparação Colocaria o Headline Colocaria Faria preparação Remap Alguma coisa assim Na verdade Até licitou um ponto de garantia Que poderia afetar a garantia Eu quando comprei essa moto aqui Eu Logo na sequência Mais ou menos uns 4 mil quilômetros 5 mil quilômetros Eu Remapei a moto Eu fiz o famoso estágio 1 Que nada mais é que o kit padaria Que é o Remap Troca de filtro E escape Na verdade eu não troquei o escape inteiro Eu troquei as ponteiras Que já melhoravam o fluxo Da moto Então só Para ficar claro aí O que se trata de Estágio Falando de motos Que possui injeção Então o estágio 1 Na verdade É o É fazer essa modificação Fazer um remap Trocar filtro Trocar escape Na verdade A necessidade De você Fazer o remap Quando você troca o filtro E o escape Justamente para Ajustar Equalizar Os Parâmetros Da injeção Quanto a injeção de combustível E aumento do fluxo do ar A Harley por exemplo É uma moto que vem bem Bem presa Para o Brasil Em função das Das leis De poluição De emissão De emissão de combustível De emissão de De gases Despedir os amigos Aqui Então Usualmente É feito esse Esse trabalho Que já dá uma diferença Muito grande No desempenho Das Harley's Eu estou dizendo da Harley Porque é uma moto Que eu fiz o estágio 1 Depois eu fiz o estágio 3 O estágio 2 Ele acrescenta A troca de comando E faz uma melhora Na abertura Do comando E aí também é feito Uma adequação O remampeamento Para essa condição da moto No estágio 3 Você troca os pistões Também Amplia A capacidade volumétrica Do motor Além do comando E no caso Nessa moto Ela tem o cabeçote Também feito E o escapamento Eu troquei as ponteiras Por um escape dimensionado Que vem direto Da saída Do motor Para Diretamente Ele não é só ponteira Então eu troquei O conjunto inteiro Coloquei um 2 em 1 Que é um Escapamento Já pensado Já trabalhado Para essa função Para o aumento De desempenho O escape Que eu uso É o Thunderhead Mas tem outras Marcas Que também É bastante Utilizado Para Essa função Bom Enfim Quando minha moto Tinha o estágio 1 Eu senti Muita diferença De desempenho Entre ela Original E o estágio 1 Não só desempenho Quanto O andar Dela Era muito Mais suave A moto Vibrava Bem menos Esquentava Menos Porque No mapa Que você Na época O preparador Fez Ele mostrou Você tem Um mapa Com uma matriz Ao qual você Condiciona A abertura De Obviamente De entrada De ar De fluxo De ar E combustível E dessa forma Ele deixava Nas faixas Menores De giro A mistura Mais rica A mistura Ficando mais rica Ela Obviamente A moto Ficava mais fria Nas faixas Intermediárias Que a moto Andava entre 80 e 120 Por hora Ela ficava Mais pobre Por que? Porque você Estando nessa velocidade Na estrada Por exemplo A moto Está sendo Bem ventilada Então Não há necessidade De você Ter realmente Uma moto Muito Alimentada Então Isso faz Com que Inclusive Reduza Bastante O consumo De combustível Então a moto Ficou muito Econômica E obviamente Quando você Acelera Você exige Do motor Ele Alimenta De uma forma Mais Mais consistente Para justamente Atender A expectativa Do Nosso amigo Acelerador Em função Disso Eu Curti muito Achei que a moto Ficou muito boa Viajei bastante Com a moto Nessa condição Então Eu sou de São Paulo Fui para o sul Para a moto Ela foi muito Econômica Foi a época Que ela foi Mais econômica E aí Quando eu quis Um pouco a mais Eu parti Para o estágio 3 Obviamente Eu poderia ter Feito somente Estágio 2 Mas Na época O dólar Não estava Tão caro E Eu acabei Trazendo Pistão De fora Essas coisas E Resolvi Fazer Aí Na minha Percepção O quanto Você usa A moto Que você Necessita Realmente Desse Excesso De potência De uma moto Custom Não é Muito Poucas Vezes Você exige Demais Do Desse Excesso De potência Então Justamente Que essa moto Não é Uma moto Feita Para Altas Velocidades Então Você tem Um torque Bem alto Nela Essa moto Ficou Com um torque Muito bom Porém Ela Esquenta Demais E Como O comando Dela Muito Angulado O que Acontece Se você Tira a mão Do acelerador Ele Fica Dando Soco Ou seja A marçalita Dela Mesmo Sendo Injetada Ela Não É 100% Regular Então Acontece Se você Pega Uma descida Por exemplo Que você Não Necessita Não É Necessário Se você Acelerar Ela Fica Dando Cabeçada Então Principalmente Quando você Está Fica Muito Desconfortável Além Da moto Esquentar Demais Porque Ela É O motor Realmente Exigido A todo Momento E Também Na Marcha Lenta Então Uma Forma Bem Prática Acho Acho Que a moto Realmente Fica Muito Boa A moto Com Preparação Melhor Ou Maior É Gostoso De andar Na moto Acelerar Mas Relação Custo Benefício Não É Boa Você Gasta Muito Mais Para fazer Estágio 3 E o ganho De potência Não é Tão Significativo Essa moto Aqui Ela Só Com Remap Estágio Girava Em torno De 86 Cavalos 84 Se não Me Engano Nas rodas Não é Na potência De motor Potência Efetiva E Ela Passou Para 106 Então Ou seja Você Ganhou 20 Cavalos É Bastante Mas O que Você Investiu É Muito Então E a moto Não Fica Confortável Além De ter Outro Problema Você Não Consegue Retornar A Original Porque No meu Caso Eu Tive Que Abrir Camisa Fazer Um Trabalho De De Retífica Para Poder Colocar Pistões Maiores Poder Ter Comprado Um Kit Pronto Kit Com Bloco Maior Tudo Mas Aí Nas Novas Condições Brasileiras Aqui Inviabiliza É Só Se Realmente Você Tiver Uma Perda No Motor Tiver Um Motor Tiver Travado Estourado Alguma Coisa Assim Você Acaba Trazendo Motor De Fora Mas Fora Isso Não Então Hoje Eu Fiquei Condicionado Até Essa Moto Coisa Realmente Esse Motor Com Mais Cilindrada Motor Muito Arisco Você Acelera Ele Realmente É Rápido Mas Eu Vou Daqui a pouco Eu vou Entrando Um Túnel E Tem Uma Descira No Túnel Vocês Vão Perceber O Que Eu Tô Falando Aqui Embaixo A Velocidade Vocês Já Percebem Que Ela É Grossa Né Ela Não É Lisa Né Pro Acelerador Aqui Hora Que Eu Entrar No Túnel Vocês Vão Perceber Justamente Esse Esse Ponto Que Eu Reclamo Que Realmente Acho Que Incomoda Né De Qualquer Forma Gosto É Gosto Né Eu Gosto Muito Da Minha Moto Acho Que No Final Porque Eu Queria Foi Atendido Porém Se Vocês Foram Perceber Ela Fica Dando Cabeçada Não Sei se É Muito Nítido Aqui Na Filmagem Mas Ela Não É Redonda Tá Dando Soco Mas Ó Então Isso Eu Na Minha Opinião Eu Acho que A melhor Relação Com Benefício É Você Fazer Um Está Jun Né Né Ou A moto Fica Muito Lesa A moto Que é Gostosa De Andar Além De Tudo Econômica E Não Mexe Na Originalidade Da Moto Quando Quando Chico Falou Perdeu A garantia Eu Fiz O Remap Nessa Moto Ela Tinha 4 mil Km Mais Ou Menos Fiz Todas As Revisões Em Garantia E Nunca Tive Problema Como Comprei Essa Moto Em 2013 Pode Ser Que Algo Tenha Mudado De Lá Para Cá No Que Se Refere A Garantia Né Mas Na É Pelo Menos Aqui Em São Paulo Né Eu Não Sei lá Se O Chico Comprou Se Há Algum Problema Né Aqui Em São Paulo Realmente Eu Não Tive Problema Mas Vocês Vejam Aqui A Marcha Lenta É Bem Regular Ela Não É Estável Mesmo Deixando Ela Um Pouquinho Mais Acelerada Quando Eu Peguei De Estagio 1 A Rotação Dela Era Em Torno De 700 Giros Hoje Ela Não Conseguiu Deixar Com Menos De 900 Senão Ela Morre Bom Isso Fica Aqui Meu Meu Parecer Sobre Minha Opinião Sobre As Preparações Disponíveis Hoje Em dia Para Esse Tipo De Motocicleta Tem um amigo Meu Que tem Uma BMW Procurou Também Para Fazer A Mesma Coisa Uma GS Teve Mais Dificuldade Ou Seja Acho Que Realmente O Grande Procura Pelo Menos Aqui Em São Paulo Para Fazer As Preparações Aí Realmente São Nas Rallys Então Eu Acho Que A Moto Melhora Muito Se Fizer Preparação Mas Muito Mesmo Significativo O Investimento É Não É Muito Alto E Vale A Pena Não Muito Alto Sim Se Tratando De Um Valor De Uma Moto Nova Porque Se Comprar Ponteira Os Remaps Aqui São Paulo Giram Em Torno De 1800 A 2500 E Filtro Você Tem Os Inbox Que Eles Ficam Se Encaixam Dentro Dos Dos Filtros Originais E Tem Filtros De Maior Vazão Caso É Um Cônico Da Screaming Eagle Mas Tem Várias Opções De Filtros Com Grande Fluxo Tá Joia Valeu Obrigado Por Assistir O Vídeo Se Tiverem Dúvida Pode Me Chamar No Canal Obrigado Um Abraço Vez Vídeo Gsized Lóg Vez 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 Obrigado.